Olá, bem-vindos ao canal Aroma Tropical E a resenha de hoje é sobre esse bem-me-quer Unicorn Love da Jequiti, tá? Outra miniatura da Jequiti Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber que ele tem brilho, ó Quando passa na pele Quando passa na pele não tem brilho Mas nele tem, ó Não sei se vocês conseguem, se o celular consegue focar E vocês consigam enxergar que ele tem esse brilho, tá? É o Wishes College Bem-me-quer e Unicorn Love, tá? Da Jequiti, ele foi lançado em 2019 Tá, ó Aqui o fundo também tem esse brilho dourado, tá? Não sei se o celular tá conseguindo focar É um pouco ruim de focar, né? Ele tem essas estrelinhas em volta, esses coraçõezinhos Tá? E eu vou testar ele com vocês Pra falar minhas impressões dele pra vocês, tá? É mais um da linha Bem-me-quer, né? Do Jequiti Acho que a Jequiti chegou a lançar quase 30 Bem-me-quer Bem-me-quer magia Bem-me-quer com amor Bem-me-quer com doçura Bem-me-quer Unicorn Love Bem-me-quer paz Bem-me-quer saúde Bem-me-quer com brilho Bem-me-quer com delícias candy Nossa, foi lançado acho que quase 30 Nessa linha Bem-me-quer Ao longo desses anos Que a Jequiti tá aí no mercado, né? Vai fazer quase 15 anos Agora em 2020 Nesse ano de 2021 A Jequiti faz 15 anos Esse daqui Do Unicorn Love Foi lançado em 2019 Na metade de 2019 A maioria das pessoas entrevistadas Disseram gostar muito dele Ele é recomendável ser usado de dia E na primavera Nada impede de você usar ele No outono, no inverno, no verão Mas toma cuidado Ele é mais pra Pra dias Que vai mais pro verão Do que pro inverno Então Só tô dando essa dica pra vocês E segundo o site de Fragrante Eles não especificaram as notas deles Só falaram que tem notas florais Misturadas com notas doces Então é uma mistura de notas florais Com notas doces Segundo o site de Fragrante Eu vou tirar aqui a tampinha dele Porque eles veem Todas as miniaturas Gente Da Jequiti vem Com essa travinha Branca Em acrílico Daí Pra você usar Você tem que tirar Se não tirar Já viu Ó Eu vou espirrar na minha pele Vou testar ele com vocês Pra dar minhas impressões Tá bom Eu sinto ele fresco Bem suave Bem fresco Assim bem Bem banho tomado Tá Não é doce Segundo o site Fragrante Que diz que ele tem notas doces Mas eu não sinto nada doce Eu sinto bem ele fresco Bem banho tomado Cheiro de roupa limpa Cheiro de pessoa limpa Que acabou de sair do banho Tá Não sinto ele tão doce não Deve ser porque as notas florais Se sobressaem As notas doces Por isso que eu sinto ele mais floral Mais pra vibe floral De limpeza De banho tomado Do que pra vibe doce Tá Ele não é tão doce Que nem o da Hello Kitty Estilosa Que eu já fiz resenha Pra vocês Ele não é tão doce Que nem o da Barbie Loira Barbie Girl Power Que eu também já trouxe Resenha no canal Dessa miniatura Pra vocês Ele vai mais pra Vibe da Barbie Morena Da Barbie Be You E vai um pouco Pra vibe Do Bom Dia e Companhia Alegria Tá Vai mais pra vibe Das miniaturas florais Do que das miniaturas Doces Tá Espero que vocês tenham gostado Vale a pena conhecer O Baby Care Unicorn Love Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Deixem seu like E até a próxima Um grande beijo Dizem que te Sonha que dá